Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal DG Explica Você que nunca me viu por aqui, meu nome é Douglas e hoje nós vamos fazer a avaliação deste modelo de smartwatch aqui recém-lançado, saiu do forno aí o W59 Então vamos falar aqui um pouquinho sobre ele, vamos falar sobre como chega notificações, qualidade de conexão, a construção Bater realmente aqui galera, pontos que são importantes para que você compre sabendo que o smartwatch oferece ou não O smartwatch não pode ser só bonitinho, ele também tem que ser bom, ele tem que ser útil para você no dia a dia Infelizmente eu vejo muitos vídeos no YouTube falando só coisas boas E realmente é um smart muito bom, porém tem alguns detalhes que vocês precisam saber E é esses pontos que eu vou bater aqui neste vídeo, tá certo? Vou tentar fazer um vídeo bem direto, não dá para fazer um vídeo muito curto né galera Porque senão a gente não pega todos os pontos, fica sempre uma dúvida ou outra Mas caso já fique alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo ou gravo outro vídeo para vocês aí Tá certo? Porque nós temos a loja DG Roupas Acessórios E 8 anos trabalhando com smart, eu sei onde o calo dos clientes dói aí quando compra um smart e descobre certas coisas Então eu vou bater nesse vídeo esses pontos aí que vocês precisam saber, beleza? Bom, convidar você a fazer parte aqui do nosso canal, é sempre muito importante vocês deixarem o like de graça Se inscrever aqui e ativar o sino das notificações, tá certo? Muito importante mesmo a motivação para eu continuar fazendo esses vídeos Galera, eu comprei dois aqui, mas antes eu quero mostrar rapidamente a caixa né Ela vem aqui, no caso o manual bem simples e o carregador por indução, tá? Aqui vem um smartwatchzinho A caixa com esse novo escrito, pró a empresa fabricante, tá galera? Algumas informações aqui, controle de músicas, ligações, GPS, mas isso aqui é conversa fiada, não tem NFC também só para destravar a fechadura, controle aí da saúde né, e esportes, tá? Aqui mais algumas informações, aqui o aplicativo para fazer a conexão É um smartwatch grande, 47mm e a cor preto, mas eu comprei também aqui o rosê para a gente trocar uma ideia aí, beleza? Para quem não sabe, a linha W já é uma linha bem antiga, uma linha que eu gosto muito Tem alguns pontinhos que eu vou falar com vocês que eu não curto, mas no geral é uma linha muito boa, tá? Então eu quero pegar com vocês aqui o preto para me mostrar alguns detalhes A pulseira, por exemplo, uma pulseira de excelente qualidade, tá galera? Muito boa Na parte de baixo o smartwatch tem as suas travas aqui, legal, tá? Sensores muito bem construído Na parte lateral, esse botão que é funcional, a coroa também que é funcional né? A coroa é rotativa, tá? Detalhezinho vermelho e aqui o microfone Na outra parte, nós temos a saída de som com apenas um corte A tela, simplesmente sensacional né? Esse smartwatch ele foge um pouco aí daqueles tradicionais ultras Então estão voltando para fazer esses smartwatches tradicionais Mas eu acho que o ponto forte desse smart é realmente a tela, galera Eles aproveitaram muito essa tela, ela quase não tem borda Olha essa hotfase que eu coloquei Inclusive você pode colocar até uns videozinhos aqui Colocar várias hotfases personalizadas Mas você quase aqui não vê borda, galera É impressionante como que eles aproveitaram Estão muito pequenas as bordas né? É uma tela de 2.2 IPS né? Então a tela gigante com a resolução de 428 por 518 Então realmente, aproveitaram muito E os ícones ó, são interativos Então você clica aqui nos íconezinhos ó E eles são realmente responsivos né? Interessante A carcaça dele, 46.3 por 39 por 13.2 Então o smartwatch aí, médio para grande Tá galera? E vocês podem ver aqui também no rosa né? Que tem aqui tonalidade de cor diferente Que realmente o acabamento ó, é fantástico Tá certo? Pulseira também né? Sem comentários, excelente É IP68, recomendo que nada com ele, DG? Não, se você nadar, tomar banho, sauna Vai dar problema, com certeza tá? Bluetooth 2, 3.0 né? Para ligações e 5.0 para conexão no aplicativo Galera, o teste que eu fiz na prática aqui É até uns 5, 6 metros ele manteve conectado A partir dali ele desconectou Quando eu reaproximei smart do celular Ele reconectou novamente sozinho tá? Então achei isso aí um ponto positivo Tá certo? Mas não dá para cobrar né galera? Aqui entra um combo de coisas aí A bateria, 380 mAh E aí, o teste que eu fiz ontem foi o seguinte Às 11 horas da noite eu deixei o rosa com o Huawei One Display ativado Tá? E o preto com o Huawei One Display desativado Os dois com 100% de bateria Estando desconectados Hoje às 7 horas da manhã O rosa estava com 6% E o preto com 94% Então veja que o Huawei One Display estando ligado Mesmo o smart estando desconectado Consumiu quase que 100% de bateria Então fica esse registro para vocês aí Tá certo? Bom, depois eu vou mostrar para vocês Como que vai chegar as notificações Estando conectado no iOS, iPhone e no Android Para vocês verem as diferenças aí também Que é muito importante tá? Então aqui falando das watch faces Tem muita watch face legal Tem essa aqui que a noite fica escura De dia fica claro Mas tem muita watch face legal aqui tá? E dá para você até trocar a cor do cavalinho Bom, funções né? A gente rola para baixo aqui A gente tem Esse ícone laranja Mostra que está conectado Tá? Por exemplo aqui o rosa vermelho Não está conectado Beleza? Só para vocês saberem Aqui as configurações Tem muitas configurações Depois eu vou mostrar para vocês Aqui a gente faz as ligações A bateria Você pode desativar e ligar também o modo de economia Aqui você desliga e liga o modo ligação Quando eu desligo fica verdinho Beleza? Aqui são os menus Ele tem aqui oito menus Tá? Inclusive tem um menu comé Que muita gente gosta Muito rápido Tá? Eu vou deixar no menu lista Para ficar mais fácil aqui para mim Beleza? Depois nós temos aqui O SOS né galera Que você pode fazer uma discagem rápida Aqui o modelo do produto O AT9 E aqui nós voltamos para o menu principal Tranquilo? Nós temos um segundo menu aqui De alarme Aliás de alarme Aqui autodrenagem né? Caso entre água aí Você pode fazer essa autodrenagem Não sei se funciona na prática Um GPS tracker Como eu falei com vocês Ele utiliza o GPS do telefone Não tem GPS integrado E a tradicional lanterninha Brilho Excelente Apesar de não ser uma tela AMOLED O brilho é excelente O NFC Para a gente destravar Fechaduras aí Tá certo? Não funciona para pagamentos E monitoramento de sono Tá certo? Para você monitorar o seu sono Não é um smartwatch que o indique para isso Tá galera? Existem produtos mais específicos E aqui você pode desligar o produto A gente rola A gente tem esse acesso rápido Para cá a gente tem outros acessos rápidos aí Outras informações também E você pode inserir aqui também Outros widgets aí Beleza? Agora eu vou falar com vocês aqui Sobre as notificações né? Vejam esse smartwatch conectado No sistema Android Como que vai chegar uma notificação E aqui no sistema Aliás no sistema iOS No sistema Android Galera O que que acontece né? O iPhone realmente Ele chega notificações De forma diferente Por exemplo Aqui é uma mensagem do WhatsApp Tá? Se eu abrir aqui Vai aparecer o iconezinho do WhatsApp E vejam aqui ó Que no conectado no iPhone As mensagens chegam Todas iguais Com esse mesmo iconezinho Não vai chegar aqui O WhatsApp ali por exemplo Porque aqui eu utilizo O WhatsApp Business E aqui o WhatsApp Normal Porém também Essa aqui por exemplo É uma mensagem do Instagram Então Não mostrou o ícone do Instagram É uma coisa que Muita gente curte isso daí Muita gente gosta Chega o ícone do Instagram Como que é isso daí Na prática tá? Só pra vocês terem uma noção Mensagem do Instagram Ele vibra Acende Você pode clicar ali E você pode apagar Se você quiser Tá? Mas de uma forma geral Que eu gostei É que ele vai notificar De praticamente Tudo que a gente tem No nosso celular WhatsApp Business Bancos Quem trabalha com mercado livre E-mails aí Só que no iPhone galera Vai chegar Desta forma aqui Que eu vou mostrar pra vocês À esquerda tá? E aqui No sistema Android Ele já mostra As notificações De uma forma mais Elaborada Veja que eu tenho aqui Todos realmente Os meus aplicativos De bancos E no iPhone não No iPhone realmente Chega diferente Mas isso aí É uma coisa Do iPhone Tá? Agora a gente vai falar aqui Sobre as funções dele Então a gente Clica aqui na catraquinha A gente tem A sua atividade esportiva Atividade que você faz No dia Você para dormir com ele Monitoramento de frequência cardíaca Será que ele faz Monitoramento aí Fora do pulso? Vamos fazer um teste rápido Olha aí pessoal Acabou fazendo aqui Uma leitura Como eu sempre falo Isso aqui não é 100% confiável Isso aqui é um auxílio Existem smartwatches Específicos Para monitoramento De saúde Aqui no canal Eu deixei e explica mesmo Tem muitos vídeos Explicando sobre isso daí Mas tem aqui O eletrocardiograma Tem aqui a pressão arterial Também Caso você queira Fazer um teste Os sensores estão acendendo Então eu creio Que também vai fazer Uma leitura aqui Meio que aleatória Agora deu erro Então é que eu falo Não dá pra confiar 100% Né galera Realmente é meio complicado Isso daí Oxigênio do sangue Sem modos de esporte Galera Tem muito modo de esporte Aqui Tá galera Que faz academia Mas como eu falei Não tem o GPS integrado Tá Isso daí é conversa fiada E o legal É que você pode configurar Aqui o tempo A distância Que você quer fazer Quantas calorias Você quer consumir Então apesar de até ser simples Ele vai te dar aqui Até de certa forma Bastante informação Claro que sem o GPS Vai ficar um pouco comprometido A aferição da distância Mas dá pra quebrar Um galho aí sim Tá Bom Voltando aqui Nós temos agora Control de músicas Infelizmente não dá pra baixar E aumentar o volume Função tirar foto Monitoramento do clima Aqui da nossa cidade De todos os dias Né As notificações Como eu mostrei pra vocês Mas de uma forma Geral Né Ó Isso aqui é uma Notificação Do aplicativo de rastreio Então De uma certa forma Até Bem interessante Tá A telefone Pra gente fazer os contatos Aqui Seria contatos Fazer ligações Receber ligações Tá É O controle de voz Alarme Caso você queira ativar Um treino de respiração Pra quem precisa A calculadora Pra galera Colar na prova aí Tá Dá pra fazer uma colinha O cronômetro Que no caso Aqui é um temporizador Aqui sim A gente tem O cronômetro Tá Aqui Nós temos O meu cartão Que na verdade É um Uma QR Code Que você coloca Na sua rede social Aponta a câmera Do celular De alguém aqui E vai ser direcionado Pra sua rede social Você pode colocar De praticamente Todos aí Tá Código de recito Sistema de pagamento Mas isso aqui Não faz pagamento Tá galera Função encontrar No telefone A lanterna Novamente Os menus Novamente Massagem A função Feminina Aí né Legal Tem alguns joguinhos Que você pode Inserir aqui Através do aplicativo Mas galera Isso aqui É o tipo de coisa Que você coloca E vai servir Só pra consumir Bateria Tá Isso aqui Na prática Não serve Pra muita coisa Não Tem coisa Muito mais importante Que isso daí Tá Mercado Mercado App Que é um controle De estresse Eu nem faço Essa aflição Porque eu tenho até medo Movimento Do GPS Que eu falei Com vocês Que utiliza O GPS Do nosso celular Então isso não é Um GPS Integrado Na prática Termômetro E as configurações O menu Novamente A gente tem aqui Oito menus Você pode trocar Linguagem Escurecimento O brilho Realmente É fantástico Nesse smartwatch É fantástico Isso aqui A gente não pode Reclamar Hoje em dia Os smarts Estão focados Muito nisso Em tela Então recomendo Que você deixe Aqui na metade O tempo Da tela acesa Como eu expliquei Até 60 segundos E com o display Sempre ligado Vai consumir Mais bateria Então deixa aí O tempo que você Realmente precisa Vibrar Você pode controlar Essas vibrações Aqui E também Desligar Notificações Você pode controlar Acender a tela Ou não acender a tela Ou vibrar Ou não vibrar Quando você receber Essas notificações É legal Ter essa possibilidade Nenhum conjunto Isso aqui é modo Não perturbe Você pode desativar Ou ativar também Levantar o pulso E a tela vai acender Horários pré-programados Aqui Você pode fazer isso também Senha Para você bloquear Não recomendo Que façam Configuração do horário Definições de chave É aquele botãozinho rápido Você aperta aqui E aparece aqui O ícone mais rápido Tá galera Isso aqui é Coisas que vocês Podem fazer Aí também Nesse W59 Continuando aqui Nós temos Abajur Que é aquele modo Que você coloca Carregar na horizontal QR Code Para baixar O aplicativo V-Mective Sobre Que é o código MAC Restaurar de fábrica E desligar Então galera Basicamente aqui Seriam essas As funções Do W59 Um bom smart Com ícones interativos Bem funcional Mas não esperem Muitas coisas Coisas sensacionais É um smartwatch De entrada O aplicativo Como eu falei Eu não gosto muito Desse aplicativo Mas Tem bastante Watchface legal Eu acho que os aplicativos É um dos que tem Os watchfaces Mais interessantes Tem algumas Que são pagas Aí se você quiser comprar Você compra Mas aí fica A seu critério Beleza? A questão da notificação Lembretes de saúde Para quem precisa Também Encontrar o relógio Configuração de alarmes Aquelas coisinhas de sempre De todo o smartwatch Tá pessoal? E aqui você tem Saúde da mulher Definições de metas Comentários Aquelas coisinhas básicas Também E aqui o GPS tracker Dele Como eu já tinha comentado E aqui vai ficar As informações aí Coletadas de saúde Bom pessoal E com o W59 Aqui no pulso Muito bonito Muito ergonômico Leve Sensor Funciona super rápido Então Como eu sempre falo Para os nossos clientes Da nossa loja DG Rubens Acessória Não dá para comprar Uma Ferrari Com preço de Gol Mas Eu acho que é um smartwatch Bem interessante Para se comprar Em 2023 Gostei bastante Do geral Construção Funções Tela Achei que no geral Vale bem a pena Um detalhe ou outro Sempre negativo Mas acho que faz parte Do sistema Tá certo Bom E aí O que vocês acharam Do W59 Curtiram? Não curtiram? Deixa nos comentários Se tiver mais alguma dúvida Também Deixa aqui Que eu faço Outro vídeo E respondo para vocês Tá certo Bom No mais Quero contar agora Com o seu like Com a sua inscrição Aqui no canal DG Explica A gente está aqui Diariamente trazendo novidades Para vocês Então conta aí Com a ajuda de vocês Agora Tá certo No mais Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu e tchau Tchau